Nossa, o time é muito burro. Tá porra, outro? Safe, safe. É aliado, é aliado. Ajuda, agora dá granada. Help, help. Granada nele. Joguei, 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 joguei. Aí o Jero, o Jero, o Jero, saiu. O Jero saiu. Tá lá na bush, tá lá na bush. Tá ok, 6 horas. Tá na 6 horas do Sprite. Ai, 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 tô levantando, levantando. Cuidado. Perdemos o BTR. Vivo, o engenheiro tá vivo, o engenheiro tá vivo. O engenheiro americano tá vivo, 12 horas. Tomou tiro. Morreu, o engenheiro morreu. Morreu, morreu, morreu. É, montanha é nosso.